salve salve rapaziada sejam bem vindos a mais um vídeo do canal trazendo para vocês aí mais um vídeo de ffs estamos com o gomes vamos só ver gomes salve e bora rapaziada ffs hoje aqui estamos naquele modo de corridinha normal beleza então se você já gosta e já curte já deixa aquele like se inscreve no canal e tamo junto tá para quem não conhece aquele modo que a gente jogava muito tempo atrás e tinha aquele hunter e tal tá ligado então galera só like é muito importante tá e se inscreve no canal galera eu tô postando vídeo aí praticamente um dia sim dia não tá por causa do bvo em relação ao bvo aí que eu tenho para falar para vocês aqui já estamos quase terminando tá falta apenas algumas coisas mas a demora foi porque a gente quer um servidor lisinho otimizado tá ligado isso gera tempo beleza eu sei que a gente não deveria ter feito isso né gomes deixar logo cedo cedo assim mas galera infelizmente galera aconteceu e não tem muito o que fazer beleza mas quando voltar pode ficar certeza que vai ser bala vai ser da hora beleza então galera não esquece do like hein não esquece do like que seu like ajuda demais você tá onde no fundo do mar já caiu já caiu já caiu já caiu já caiu rapaziada então vambora ah esse aqui é o modo o modo fantasma vai fazer aqui meu deus o que que eu fiz mano tá vendo certo sim era isso que eu vou fazer bora galera é a seguinte rapaziada pedi para vocês aí rapaziada que me segue segue lá no meu instagram beleza segue lá no instagram arroba segunda fase e com dois e no final tá arroba segunda fase mas aí você coloca mais um e no final beleza lá eu tô postando novidades tô postando spoiler beleza então mano segue lá para dar essa força aí para o segundinho tranquilo e bora que bora eu já tô em primeiro galera eu já tô em primeiro galera Mas, terminei em primeiro, galera. Beleza? É porque todo mundo já tinha morrido, então, olha lá. Segundo aí, ficou em primeiro. Top demais. Porra, primeiro já foi no primeiro, hein, Gomes? Então, bora que bora, galera. Tá bom, hein? Pensando bem. Bora, bora, bora. Esse aqui vai começar com os quadriciclos. Vê se não morre no final, hein, porra. Bora, galera. Bom, vê se não morre no começo, quer dizer. É, porra. Ixi, freia, freia, Gomes, freia, Gomes. Deixa os caras aí. Os caras vão se matar ali primeiro, ó. Ah, vou ir, mano. Olha lá, boa. Calma, calma, calma. Boa, boa, boa. Esperamos, deu bom, galera. Tem uns caras explodindo ali, calmou. Boa, boa, boa. Agora não dá pra ir. Aí, galera. Os caras ficam se matando ali, galera. Mano, a vida do meu carro tá voada, hein. Nossa. Meu Deus, pra arrumar, onde que é? Ah, não tinha bagulho pra arrumar, mano. O carro quebrou, velho. Aquele ali, rapaziada, não tinha pra reparar o carro. Não tinha a chavinha pra reparar o carro. O carro acabou se pedindo, velho. Aí me quebra, né. Então, bora. Começando um carrinho de Golf e outro aqui. Galera, não esquece do like, hein, mano. Não tem como eu fazer vídeo de patrulha, porque o BVL tá fechado, galera. Então, por enquanto, vai ser só FFS mesmo, beleza? Ó, vamos passar por aqui por cima. Não é preciso que tem como cair aqui, né? Ai. Ô, louco. Que? Não, 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 não. Beleza. Caiu também. Você é o verdinho? Aham. Caiu do mesmo lugar aqui. Bora, rapaziada. Vamos pra mais um. Ué, tem que ir pra... Ah, tá. Tem que ir pra baixo ali. Hoje tá dando um rumo pra gente, hein, mano. É. Bora, 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 bora. Mano, olha o jeito que o cara foi. Você tá doido, rapaziada. Tá pulando. Ai. Nossa, arruma, arruma, arruma. Boa, boa, boa. Vamos estar ali, vamos estar atrás, eu acho. Boa. A cara explodindo ali, menino. Meu Deus, vai dar ruim. Ah, não consegui subir, mano. Não teve força no meu carro pra subir, velho. Ah. Bom, rapaziada, então vamos ver esse daqui. Eu só tô se dando mal hoje, hein, mano. Hoje não, sempre, né? É, tá ligado. Tô se dando mal sempre, mas acho que é por aqui, galera. Esse modo aqui, galera, é um modo fantasma, tá? É um modo que não se bate. Nossa. Vai ter um modo que não é fantasma, mas só que... O negócio é complicado. É um... Mano, um derruba no outro. Tem gente que acha mais da hora, tá ligado? Tá, próxima nós faz vídeos lá, então. Vamos subir até onde... Onde tiver aqui no topo. O que tem que fazer aqui? É, tá só assim mesmo. Beleza. Não, tem que descer aqui, ó. Será que vai? Olha, foi! Mas aí vai vir pela água. Ah, eu peguei o Hunter. Enfim rama. Matei um, matei um. Se vir é, vai tomar, hein? Uhul! Aí, rapaziada, vamos ganhar uma pelo menos, hein? Ganhar uma pelo menos, hein, rapaziada? Ah, é tu, Gomes? É, Gomes, infelizmente... Só a história da FFS acabou. Ha, rapaziada! Falei pra vocês se nós ia ganhar uma pelo menos? Aí sim, pô! Tá bom. A missão central, galera... A missão central de tudo, galera, é você pegar o Hunter e matar os outros, tá ligado? Então, conseguimos matar, matamos até o Gomes ali, foi em terceiro. Mano, rapaziada, deixa o like, hein? Depois dessa aí tem que rebentar no like, hein, velho? E se inscrever lá no meu... Seguir a gente lá no Instagram, hein, galera? Arroba, segunda fase, E, com dois E no final. Demorou? Segue a gente lá pra dar essa moral pro segundo aí. Nossa, quase caí, mano. Ih, já caí. Ah, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Nossa! Ah, isso aqui não tem como não, né, velho? Você tá doido, velho? É um negócio muito difícil, rapaziada. Olha! Rapaz do céu! Quero ver o pessoal deixando o like, hein? Você tá assistindo o vídeo e ainda não deixou o like, então não vai começar a partida aqui, tá? Deixa o like aí, pô! Bola! Pronto, tem que ir, pronto, tem que ir. Só seguir os bois, galera. O sabe, pronto, tem que ir, é só seguir os bois. Pegou a moto. A moto tem que ir pra onde? Pra cá? Não, não é pra cá. Onde é? Não, não. Não, tem que pular ali, ó. É porque os caras estão bugando aí, mano. Mas eu acho que é pra cá. É, eu acho que é pra cá, ó. É, porque os caras estão... Sabo, né? Ah, mano! Caiu, velho! Não acredito, mano. Caiu também, Gomes? Caiu, velho. Ah, rapaziada. Bom, galera, então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, obrigado mesmo de coração. Fiquem despreocupados que o BVO já tá ficando pronto, tá ficando tudo certinho lá, beleza? Tamo tentando trazer o servidor mais leve pra vocês. E é nóis! Obrigado aí pelo apoio, pela presença. Valeu! E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti